Bom dia, bom dia, bom dia! Titó na área, aqui no rio Cachoeirão, a bordo de um Tuna 115 e de um grande charque do meu amigo Tarciso. Prazer galera, beleza? Bora lá! A gente tá indo pra dois dias de pescaria, vamos fazer uma noite de acampamento. Pra variar, estamos um pouco atrasados, sempre a logística é bastante difícil, mas enfim, estamos no rio, vamos começar, dá uma olhada que lugar bonito. A gente resolveu descer pra baixo das cachoeiras, já que tinha opção de descer pra cima. Só que aqui enrosca demais e acaba a gente perdendo mais meia hora só pra passar esse trecho aqui. Antes de a gente começar a descer, eu fui ali rapidinho, dei um arremesso, brincando só pra carregar a carretilha e bater um peixe. Então eu vou dar uma andadinha rapidinho aqui pelas cachoeiras, nós dois, ver se a gente acerta um peixinho aí. Antes da saída, vai que funciona. Eu sei que lá na frente é bom, ó. Será que compensa ir pela água, velho? Aqui. Vamos lá. 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 O que você acha? Faz horas que eu não faço um peixinho assado, hein? Vamos lá. Bora junto e bora com nós. Já se inscreve aí. Para você não perder, vai com camisa e se esquece, né? Você se esquece, não. Você se esquece. Vamos lá. 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 Olha, eu não estou mexendo no caiaque. Ele está indo. Está seguindo o fluxo da correnteza. Uma viradinha para a árvore. Vamos lá. 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 Falei na frente, não é malandrinho. Vem buscar a isca aí. Pegou aqui. Sai daí de perto, sai daí de perto. Eles estão aqui, ó. É a sua isca. Eita porra, cuidado, não faz barulhão. Ah, velho. Dá uma cabeleirinha. A gente fez barulho, né? Lugar bom, hein, velho? Acho que é pedra, não é não? Ah, velho. Eita porra. Vai, vacilei. Vem, vim. Um, vim. Vim! Vim. Vim sem. Vai, vacilei. Vim. Mateo E bonito hein, pode ser assado também, ou se você quiser soltar é com você, o peixe é seu Oi, dourado, escapou O menino está com sorte hein Aí garoto, cadê a felicidade, cadê o grito Calma aí, vamos tirar ele primeiro né Ah, esse é bonito hein Vou tirar ele na praia ali Na entrada da corredeira eu passei batendo ali a papabreca e nada Você vê como que é né Ai, está na botinha, seu trapo fortinho É praticamente a mesma papabreca que a minha É? Aí ó É a mesma quase Aí garoto Douradito hein Ela está no pulsar Aí meu querido, fala para nós aí, está feliz ou não? Com certeza né velho Vamos soltar? Crocada aí garoto Aí ficou bonito hein Vai para a vida fio Vai crescer vai Vai crescer vai Aí ó Aí ó Presta atenção no trekking Ele está indo sozinho o tempo todo ó Desde a próxima É a segunda Quando ela começa Um olá Prazer Talvez 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando no lugar do acampamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pesado. Chegamos no acampamento. Chegamos no acampamento. Pesado. 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 Boa! Fica atrás de um glenho de carrapaça ali para cima. É, pega a glenho e o carrapaça junto. Os peixinhos estão batendo ali. Olha! Os peixinhos estão batendo ali. Olha! Olha! Se eu não bater aqui, fica para melhorar aqui. É o melhor bom. A frutinha aqui, olha! Qual que é? Vamos ver! Vamos ver! Amigo Tarcísio achou essa frutinha aqui, olha! E é bem o que você disse, é veludada, né? Olha! Parece que ela é veludada. Será que o bicho come, o peixe come isso aqui? Olha! É uma carninha branca. O cheiro não é estranho, né? É docinha! Boa! É docinha! Eu só não vou comer porque vai que dá um desentendimento, né? É docinha! Que pão é essa? Acho que é gordura! É a gordura dela, certo! É essa cozinha de massa tomate. Vamos lá. E água? Não, vamos lá. Doido para comer uma comida, hein? É. Uma roupa seca, meu irmão. Vamos tomar um banho. Nessa parte eu já não garanto. Ai, ai. Não prometi nada. Não, não prometi nada. Vamos lá. Ai, caiu tudo ali com isso, caiu o peixe e tudo. Ai, caiu tudo ali com isso, caiu tudo ali com isso. Vamos lá. 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 Começando a fritar um bacon aqui. Vamos lá. 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 O que vocês acham? Crocante aí. Um pedacinho não pode perder não. Rapaz, dá uma olhada nisso aí. Será que vai prestar? Eu preciso comer um arroz aí. Podia muito bem, não precisava nem comer o arroz. Eu prefiro. E a pretanga for boa? O seu peixe está puxando rápido. Sério? Escutou de novo? A costelinha, hein? A costelinha aqui é o sabor, né? Um... É isso. 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 Não é nada, né? Traga! Olha lá a parede do tamanho. Cara, esse aqui é bom com a abelha. Ah, você só tocha. Não é problema, né? Só encosta nela, velho. Fica aí, olha. Cofézinho. Cofézinho pra começar o dia. Nossa, me dá água na boca, você viu? Uhum. Você gosta? De café? O segredo aqui é você não pôr o finalzinho que fica lá. Sempre tem um pouquinho de pó. O finalzinho lá eu já não põe. Curte café? Gosto. Aqui médico não curte café, né? O médico fala que a gente toma café é difícil, né? Cara, eu tenho que bater uma água no copo. Deixa eu voltar aqui a minha conversa. E aí? Bom dia. Estamos aqui no acampamento desarmando nossos trem. Pra começar mais um dia de pescaria. Mas pensa na noitura. Pra variar, meu colchão furou. E eu até hoje não consegui ter um remendo de colchão de ar. Aí hoje eu não tô dormindo na praia, né? Dá uma olhada o nível do chão. Macio. Macio. Passei uma noite bem macia, dormindo na... Na preda. Passei a noite na preda, como dizem. Mas foi massa. Acordei umas 500 vezes. Aprenda. Chegar em casa eu vou comprar um saco com uns 40... colinha e remendo de colchão. Nunca mais vai faltar remendo de colchão. As minhas trais de acampamento. A vida. E eu acho que eu vou ter que... Eu preciso arrumar um isolante térmico. Olha os peixinhos batendo lá. Você vê? É curimba. Bem na razeira. Você tá vendo ali? É. Curimba. Deve ser bom pra pescar de varinha de bambu ali. Os peixinhos batendo bem ali. Enfim. Vamos começar aí. Vamos desarmar nossos black night tudo aqui. Já tomamos aquele café. Pra nós começar a descer daqui a pouco. E pescar mais um pouco. O negócio é esse. Pescar. E ver os outros pegarem peixe. Porque ultimamente... Eu só assisto os outros pegarem peixe. Pensa no homem que tá com o rabo atolado. Tá virado pra lua. Você tá com o rabo virado pra lua. Eu não sei. Eu passei no mesmo lugar. Com a mesma isca. Papabreque. Mandei no mesmo lugar. Passei arremessando. Ele veio atrás de mim. Passou. E o dourado pegou na dele. Pois é. É a sorte de iniciante. Deve ser a sorte. Eu passei chamando. Ele falou. Agora na hora que vem você... Aproveitei. E peguei. Mas pescare tem um lance que é sorte. Técnica. Tem um monte de coisa envolvida. E eu tô na fase do... Do... Não tá fácil. Que fase! Eu tava falando pra ele aqui ó. Conversando antes aí. Já que vocês estão escutando a gente aí. Em 2020. Foi um ano. Que eu podia pegar mandioca. Colocar no lanzol. Fazer assim. Pegava um dourado. Tudo que eu fazia. Pegava dourado. 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 Onde eu ia eu pegava dourado. Aí sim. Agora meu irmão. Tá fácil não. Acho que é fácil esse negócio de pescaria não. Não é não viu. Enfim. Vou desmontar esse trem aqui. Mas é verdade velho. 2020 irmão. É eu lembro. Onde eu jogava eu ia pegar dourado velho. É o modo douradeiro da paróquia. Eu vi o vídeo pô. Não tem como... Não tem mentira né. Né. Vai pegar dourado com mandioca frita. Galerinha. Galerinha. Tudo desarmado. Não deixamos nenhum lixo no acampamento. Vamos. Já são agora oito e meia da manhã mais ou menos. A gente sempre demora um pouco pra sair do acampamento. Tem que desmontar tudo. Fazer comida. Desmontar barraco. Mas enfim. Vamos começar a pescaria agora. Hoje eu vou pegar o dourado. Passa um pouquinho dessa sorte pra mim. Aí ó. Tá aí filho. É. Consegui. Não ficou nenhum lixo ali. Fogueira tá apagada. Tá tudo perfeito. A gente vai começar a pescaria agora. Atrás dos grandes dourados. Ah. Bora lá. Se eu pegar uma piraptanga eu tô feliz. Porque eu não tô pegando nada pô. Eu tô na fase. Que fase. É. Agora vai. Começar mais um dia de pescaria. Olha. Ela assustou velho. Você viu que ela saiu fora d'água? Jogou na cara. Você viu que ela assustou? Uhum. Jogou em cima dela. Você vê? Tchau. 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 Ui. Tchau. Peraí. Tchau. Olha aí. Vamos de novo. Tchau. Tchau. E aí. Ai, pegou. Ai, meu Deus, que serviço mal feito. Vai, um, dois, três e... Vai. O galho mesmo me impede, peraí, vou puxar mais de embaixo. Ó, tá chegando aqui. O Shark ajuda nós. Nossa, agora até não abre, nem com a molecha. Segura aí. Ai, vai cortar, meu irmão. É serviço mal. Pegou. Agora foi. Pegou, pegou, pegou. Desce de perder isso que é não, bicho. Caraca, vocês estão vendo isso aí? Deve estar muito mal filmado porque... Conseguiu? Conseguiu. Eita, maluco. Como você se sente depois dessa façanha? Nem dessa de perder isso que é não, cara. Caraca. Mas deu trabalho, hein? Deu trabalho. Rapaz. Bom, agora a gente precisa pegar peixe, né? Vamos lá. Já deram risada, hein? Tinha acabado de desligar a câmera. Foi bom escorregão, hein? Não, não teve jeito. Caraca, que água gelada, velho. Ai, ai. Puta, eu não peguei o tombo. Acabou a minha... Cara, graças a Deus. A bateria da câmera de cabeça. Agora você... Valeu a isca que você acabou de salvar, né? Valeu, porra. Ai, velho que céu. É, eu tava aqui e não tava querendo filmar. Porque ele fez uma atrapalhada ali, enroscou de novo lá em cima. Aí eu falei, bicho, eu não vou filmar você que a galera vai te zoar. Aí ele disse que não tem problema, então eu vou filmar. Vou mostrar pra vocês, peraí. Arapuca. Deixa eu amarrar meu caíco aqui, como diria o gaúcho. Vou lá ajudar ele. Olha o que que ele fez com a vara. Esse menino. Esse menino do tio. Quebrou a vara. Aí, ó. Quebrou a vara, seu doido. Essa aqui que você tava esquecendo, na praia lá? Não, é outra. Ó. É nóis de novo aqui nessa função. Não desce, velho. É, porque na verdade não é esse. Pega aquele, tá vendo aquele de lá, o grandão, o grossão. O que que vai baixar esse aí? Aquilo lá? É. Ó, nóis aqui, travês. Uma vez. Esse? É, isso. Tá vendo lá, ó. Escuta o tio. Peraí. É o Tarzan do tio. É, esse menino é dos meus. Olha lá, ó. Ele é ortopedista mesmo. Vai cortar no dente. Põe ela pra baixo aqui que eu pego aqui, ó. Vamos ver. Não vai, Gonçalo. É, não quebra, velho. Cuidado da mão, né? Entra o garate, não sei. Eu quero ver. É. Meu Deus do céu. Aí, toma. Ai, ai. Vou ver. Perder isso, tu não perco, não. Mais várias? Várias, a gente pode até perder. É isso ou não? Deixa eu ver. Ai, ai. É. Ai, ai. Carai, velho. Quebrou mesmo. Ah, trocador. Isso aqui, aonde dá aqui? Nesse ponto aqui, de repente dá conserto. Eu acho que dá. Porque tá bem perto do passador. Você põe o conserto e põe o passador em cima. É. E um por fora. Os caras consertam isso aqui. Lá em Campo Grande. Uhum. Olha que perigo. E nós aqui andando aqui, velho. Olha o tamanho do anzol. Mostra aí. Imagina se enrosca o pé nesse aí. Bom, esse aqui já vai perder esse anzol. Deixa eu guardar isso aqui. Tem uma faca ali. Eu vou cortar. Aqui, ó. Opa. Não, mas desse lado é do outro. Fing. Fing. Olha ali, Lili. Olha. Olha ali, Lili. Olha. Hã? Olha como é bom. Nossa, cuidado. Dá para não se furar aí, velho. Ah, olha o tamanho dele ali. Tem que ir lá, ó. Ir lá e cortar lá e soltar e recolher tudo. Uhum. Olha ali. Está amarrado naquele saco. Olha, corta lá. Tem um anzol. Cara, que perigo você passa aí sem enrosca. Não sei. Outro canto de anzol. Ah, ele está amarrado nesse saco aí, ó. É isso. Não. Cara, isso é um perigo, hein, velho. Sim. Aí, ó, galera. Imagina. Ó, cordona. Atravessada no rio. Cheio de anzol gigante, ó. Olha o tamanho desses anzol. Aí, pela pitanga aqui é isca, filho. Então. Para pegar pintado, dourado, gente, caiaqueiro. Pô, a gente tem que ir arrasado aqui, velho. Pode ter gente aí perto, ó. É perigoso. Na verdade, tem que saber ir lá na frente dele lá e cortar. É raso aí, velho. O quê? Eu estou com óculos polarizados. É rasinho. É? Estou vendo tudo aqui. É rasinho. É. Pode ir que é rasinho. Vai mais para cima. Aí. Aqui não é raso não, velho. É sim, eu estou vendo daqui. Não tem nada, velho. Vai para cima, filho. Mais para cima. Passa a faca nele, então. Passa a faca com vazada aqui, velho. Aí. Que perigo, né, velho? Perigo. Os caras vêm aí e metem bala de nós, velho. Olha que arabuca, velho, ó. Olha, velho, no meu pé, velho. Eu estou falando. Está aqui por baixo. Olha aí. Está pensando em desgrama. Aí, velho, tem que jogar isso lá no meio do mato, velho. Isso aqui é um perigo para bicho se enroscar também. Isso aqui enrosca anta e joga enrosca porco, capivara que passa aí. Olha aí, ó. Vamos ver uma boasada aqui, porque às vezes o dono está aí na região e senta chumbo em nós. É um perigo isso, velho. Vai, né? Aí sim. Valeu. Bora, 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 bora. Tchau. Aqui ó, rio, cachoeirão, lá rio Apidavana. A gente começou a descida no Kidawana, a água tá um pouquinho mais turba, mas na verdade tá mais turba que o cachoeirão que tá cristalino, a água tá com uma cor excelente, tem que jogar mais perto do pau, joga errado, a gente não para nem para almoçar, os doidos, três quase horas, três da tarde a gente não come, com a comida pronta. É alto demais ou não? Porque senão a gente vai lá ó, ah que dá ó, você que passou, mais baixo ó. Chegamos, vamos comer alguma coisa, porque nem só de arremesso vive um pescador. Ai que pedra, anatômica a pedra. O forninho não tá aqui não? Tá tudo aí dentro. É só encaixar assim ou de rosquear? É de rosquear. Tietデira. Tá tudo aí, gente, hein? Você tem cheiro, hein? Tem, velho. Você acha? Ah, eu nunca peguei, cara. É. Olha lá. É a comida de peixe. O negócio agora é picar fininho. Para picar os espinhos. Olha, parece o salmão dos nossos rios. Escuta os espinhos em que está lá. Agora é que tem que ter cuidado com as cabeças de dedo, né? Se não, chega só o toco lá no barraco. Aí já viu, né? Aí, meu querido, agora vai para o palmo. Aí. Bonito. Só o filézinho. Deu até uma quantidade boa, hein? Bonito, hein? Cheirinho já subiu. Como diz o menino, tem o menino, tem o menino e tem o nó. Nó. Cada um tem um significado diferente. Eu não sei diferenciar. Olha a galerinha aí que está aí de Minas. Qual a diferença entre o menino e o nó? Nó. Tem uma diferença. Eu sei que tem. É para situações diferentes. Gente, hum, mas está cheiroso. Vamos ver se vai prestar. Olha, pega aí e pega. Vou pegar com. O ideal é deixar curtir um pouquinho aí. É? Uhum. Vamos ver como é que está um. Qual está um? Na verdade, quanto menos ele curtir, mais parecido ele fica com o sashimi de verdade. Bom, hein, velho? É suave, né? Carne é extremamente suada, né? Não tem aquele gosto de peixe forte que tem assim. Bom demais, está doido. Bora bater esse arroz, hein? Bora. Nossa. Vou pegar só. Hum, nossa. Acabei de picar os peixes, fazer tudo e já deu uma limpada na cara do cabelo. Vai. Não sabe brincar, não vai para o pré, hein? Inverte para o pré. Pega esse aqui. Bora lá. Maior. Ih, não. Está me chamando de gorda? Vamos seguir. Deixa. Cara, aqui era bom segurar. Segura o cabo dela, vem. Isso. Não. Falta não. Tem aqui, ele também. Olha isso aqui. Olha. Deixa eu segurar para você. Queimadinha no fundo, é bom não raspar muito o fundo. Acabou, peguei mal a linguiça. Pensa no trem bruto. Olha esse carreteiro que a gente fez antes, linguiça. Beico. Beico. E suave o peixe, né? Cadê os taé? Está aí. Aê, meu menino. Vamos sentar aqui agora. Vamos pegar uma coca daquela ali, olha. Ele sou caralho. Tem tempo que eu estou deixando para a emissão. Tô. Pra pra tanguinha, pô demais, né? Bom demais. Opa! Tourado de novo. Tourado fácil, velho. Olha aí. Caralho, o peixe bateu aqui também. Caralho, o peixe bateu aqui também. Caralho, o peixe bateu aqui. Aí você disse que nunca tinha pegado, nunca pegava nada aqui. O peixe bateu aqui. Olha que peixe bateu aqui, velho. Olha ali, olha. Olha o peixe bateu aqui. Olha o peixe na água pra... Ah, seu marido, eu já peguei. Vou colocar já. é bonito mesmo hein cara vamos ver lindo 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 eita não puxa ele pela boca não para não quebrar os dentes dele pega nele eita marroco hein nossa velho caraca velho lindo hein nossa velho a voa égua meu querido vai pra vida segura um pouquinho para descansar porque também cansado bonita hein tá forte já tá forte vai embora rapaz a zona bacriária e massa hein velho parabéns velho caraca você lavou a égua na pescaria velho nossa velho só nos resta um belo entardecer no rio aqui da ana finalizando mais uma pescaria aqui no canal caiaqueiro pescador ó vou levar vocês até o nosso amigo tarciso ali para ele dar tchau para vocês que agora a gente tem que remar porque estamos atrasados vai escurecer com nós no rio dá um tchauzinho aí ô douradeiro para a galera do youtube só queria oferecer o último dourado para minha esposa Milena aí a gente vem aqui pegar também aí ó esse menino tá com a sorte viu Milena vou dizer hein o menino é dos bons e aí e aí e aí